O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus, Ai de ti, Corazin! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Cidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Cidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnão! Serás elevada até o céu? Não! Tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Pois quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a nós. Continuamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. E agora Jesus faz uma severa advertência a algumas cidades, ali bem próximas na Galileia, uma da outra, que não fizeram penitência. Diante de tantas coisas que Jesus havia feito, não reconheceram as suas faltas e não fizeram penitência. Aí Jesus fala, então, merecerão o inferno, como ele fala, em relação a Cafarnão. Vejam só. Na verdade, para se ver se uma pessoa realmente ela se converteu. É preciso notar nela se ela realmente é uma alma penitente. Esse é o sinal de conversão. Mas não é uma penitência e mortificações que são feitas apenas em alguns momentos da vida. Por exemplo, eu vou fazer penitência e vou fazer mortificação, porque tem uma pessoa na minha família que está assim, está doente, eu vou fazer. Se não, na quaresma ou na quaresma de São Miguel, que, graças a Deus, tem se tornado uma devoção muito popular entre as pessoas. Não é somente assim, é uma alma penitente, é uma vida de penitência, é uma vida de reconhecimento, de que aquela pessoa, ela não é nada diante de Deus, que ela precisa amá-lo de todo o coração e precisa viver numa vida de santidade. Achei interessante, nesse tempo agora da quaresma, aí uma pessoa tinha mandado, assim, num grupo ao qual eu faço parte, algo que essa pessoa tinha comprado, mas eu não entendi, né? Aí mostrou lá as coisas, aí depois eu fui compreender. Na quaresma de São Miguel, essa pessoa fez uma penitência em relação a algo que ela gosta muito. E agora ela já estava terminando o tempo da quaresma, então, essa pessoa tinha mandado para mostrar assim, olha, já está acabando a quaresma, assim que acabar, vou detonar isso aqui, vou comer isso aqui. Aí depois eu fui perceber o que, na verdade, era isso. Aí eu conversando com a pessoa, eu disse, mas não era penitência? É, era penitência, acabou, agora eu como. Não entendeu nada. Não entendeu o que é fazer penitência. Nós não fazemos penitência de algo simplesmente porque é um período e depois eu volto. Como eu falo sempre aqui para vocês, nós fazemos penitência de algo que está nos levando a pecar. Então, a pessoa estava fazendo a penitência de algo que estava levando a ele pecar na gula. Então, como era algo que ele não conseguia, essa pessoa, então, o que foi que ele fez? Ah, na quaresma de São Miguel, eu vou ficar sem comer. Aí, quando acaba a quaresma, agora eu vou comer de novo. Não teve conversão. Não teve penitência. Cumpri um ato de 40 dias. Então, agora eu volto a ser guloso de novo. Não, não entendeu nada. É para continuar. Até aquilo se tornar um equilíbrio na vida dela. Porque não aguenta ver aquilo ali que já vai, e come, 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 come. Aí, ficou 40 dias sem comer, agora volta de novo. Volta a pecar de novo. Não entendeu o que é penitência. Não entendeu o que é uma mortificação. Não tem conversão. Repito. Foi um ato de 40 dias, agora eu volto à vida normal. Os santos não eram assim. Os santos, eles viviam uma vida mortificada. Porque eles queriam. Primeiro, não pecar. Porque eles não queriam ofender a Deus. E, segundo, ofereciam também essas penitências pela conversão dos pecadores. Para que não acontecesse o que Jesus está dizendo aqui de forma severa em relação a essas cidades. Ah, vocês deveriam ter feito penitência. Vocês não fazem penitência. Está bom, vocês vão ser julgados. E o julgamento será um inferno para vocês, porque vocês não mudaram de vida. Então, vamos olhar um pouco na vida de Santa Teresinha. Hoje, as carmelitas estão todas em festa. Porque hoje, morreu. Há muitos anos atrás, em 1897, no dia 30 de setembro. Então, ela morreu ontem. Morreu uma santa naquele carmelo. Que depois que as próprias irmãs foram compreender que elas estavam convivendo com uma santa. Porque a vida dela parecia ser tão normal perante as outras irmãs. Mas não era normal. O que ela vivia interiormente era algo sobrenatural. Todas as vezes, uma recomendação que eu faço para vocês. Todas as vezes, quando vocês forem ler a vida de um santo, procurem ver assim. Como foi que ele nasceu? Como eles viveram? E como eles morreram? Vou abrir um parêntese. Tem uns cristãos por aí, católicos, que se acham tão sabedores da vida mística e da vida cristã, que vivem dizendo que os católicos não precisam ver e ler a vida dos santos. O importante é a vida de Jesus. E isso é protestantismo. Os protestantes detestam a vida dos santos. Não aceitam. Porque entram aquelas questões de idolatria. É ignorância pura. Isso aí é um católico que já é protestante. Então, fecho o parêntese, voltemos. Vida de Santa Terezinha, mais ou menos. Eu quero falar dos últimos momentos da vida de Santa Terezinha. A paixão de Santa Terezinha começa no mês de abril e termina no dia 30 de setembro. De 1897, como eu acabei de falar. Então, esse aspecto. Eu sempre, quando eu leio a vida de um santo, eu faço, eu vou lendo dentro disso que eu acabei de falar. Mas eu quero sempre saber como foi que morreu? Como foi os seus últimos momentos? Ficou com medo da morte? Ou não? Santa Terezinha, ela vivia um drama nos últimos momentos. Entre sofrer por amor e continuar sofrendo ou ir logo ao encontro do amado. Ela não tinha medo da morte. Se for para ficar mais um pouquinho, para sofrer pelas almas e por mim, por todos, eu sofro. Mas, eu quero ir. Mas, se o senhor quer, eu fico. Olha só como é que o santo morre. Aqueles que vivem por aí, dizem que são de Deus e tudo mais, na hora da morte, fica, não, não me leva agora, não. E as pessoas em volta, fica, dizem, o senhor não leva agora. Não, a pessoa viveu para ele. Viveu para amá-lo. E agora, na hora que está no momento de ir, o desejo da pessoa é eu quero ir logo, porque eu quero contemplar a face daquele que eu amo. Eu quero viver para ele, somente para ele. Porque viveu para ele. Não tem como. É o desejo da alma. Não tem apego a esse mundo. Santa Terezinha tinha alguns livros que ela utilizava como meio de progresso na vida de santidade. Claro, não é? Santa Tereza d'Ávila tinha que ter mesmo. São João da Cruz. A vida de São João da Cruz. Os escritos de Santa Tereza e os escritos de São João da Cruz. A imitação de Cristo. Você pode ver que na história de uma alma está lá. Sempre citações da imitação de Cristo. E os santos evangelhos. Pronto. Agora, as outras coisas são práticas do dia a dia, realmente, que levam ela a entender melhor isso. A missa, a importância da missa, as outras devoções que ela tinha também. Mas isso era o centro, está vendo? Nós precisamos, na nossa vida de santidade, ter isso. Os santos evangelhos, que é a Sagrada Escritura, a vida dos santos, que vai nos orientando. Por que nos orienta? Porque eles colocaram a vida de Jesus na prática. Às vezes, tem tantas coisas que a gente vai lendo nos evangelhos que é difícil de se entender. Mas o santo, na vida do santo, a gente vê como foi que ele viveu. Imagina quando essa passagem foi lida em alguma missa que ela participou. Foi lida essa passagem. não sei se no tempo a liturgia ainda era a mesma, porque algumas coisas foram mudadas. Mas eu digo assim, imagine quando ela lê um evangelho desse. Cafarnaum, você não muda de vida, Cafarnaum. Você vai para o inferno. Ah, Betisada, você deveria ter feito penitência. Aí vem, eu preciso fazer penitência. Está vendo? e aí leva uma vida de penitência. Está vendo como o evangelho ressoa no coração da pessoa e ela passa a viver. Não é somente algo que foi falado, que ouviu e depois vai embora. Não. Medita e coloca na vida e começa a viver. Hoje nós vivemos um tempo que é muito fácil. É tanta gente falando, é tantos pregadores, se ouve tudo, mas ninguém coloca em prática o que se ouve. É só mandando para um, mandando para outro, mas não faz nada. Mas quando vai se fazer? Quando se vai mudar? Nossa, hoje eu ouvi essa humilha, essa pregação, nossa, muito boa, dá uma ouvida aí. Aí a pessoa ouve, e acabou, leva a vida normal de novo, não muda. então os santos colocavam na vida. No dia 28 de setembro, eu vou pegar esses últimos dias, quando ela começa a entrar no processo da agonia. Aí ela diz assim, falta-me o ar da terra. Olha só como é que fala, falta-me o ar da terra. Está conseguindo respirar direito. Aí ela, imediatamente, ela diz, quando o bom Deus haverá de me dar o ar do céu. Olha só. Olha só. Não tinha aqueles cilindros, aqueles negócios para ficar colocando, receber oxigênio. Não. Falta-me pouco. Falta, está faltando pouco para eu respirar o ar do céu, da terra. Isso não serve mesmo. Uma pessoa que vive uma vida cristã normal vai dizer, não, manda oxigênio, traz, não quero morrer, não é assim. Melhor. Está faltando pouco, para eu receber o ar do céu. Diz que estavam as irmãs, quando ela começou a entrar nesse processo, então, começaram a rezar o ofício dos mortos, não é? E também, alguma coisa, o ofício, a oração de São Miguel. Diz que na hora que falou São Miguel, ela parou assim e disse, ó, 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 está morrendo, não é? ó, ó, o que é de São Teresinha? Ela disse, em relação aos demônios, não é? Eles não têm poder sobre mim. Fala que o demônio vem no último momento para tentar pegar a alma ainda, no último. Ele não tem poder sobre mim, não. e como a alma está voltada para a eternidade, para encontrar o amado, a esposa de Cristo, quer se encontrar com o seu esposo, chega de viver nesse mundo. Aí, ela fala para a madre, porque a coisa está aumentando, os sofrimentos estão aumentando, a agonia está aumentando. É para hoje, nossa madre? É para hoje? Ou seja, é hoje que eu vou? Lembremos que nós estamos no dia 28 de setembro. É para hoje? A madre falou. Não, agora é dia 29. Sim, é para hoje. Ela disse, se eu morrer agora, que felicidade. Olha como é que um santo morre? E ela está vivendo aquela agonia, porque não chegava a hora dela. Estava demorando. É para a felicidade. Os de hoje, ainda tem muita coisa para resolver. Senhor, o missionário, tem que pregar o evangelho ainda. Não, tem que casar, não, tem que ser padre. Cabecinha de formiga que não entendeu ainda o que é ser de Deus. Não entendeu o que é o paraíso. eu quero o paraíso. São Felipe Nery, o que me basta é o paraíso. Essas coisinhas aqui da terra. ela sentia muitas e muitas dores. Não recebeu nenhum tipo de morfina. Aí a madre disse para ela, sobre a questão do que ela estava vivendo, se ela estava sentindo muita dor. aí a madre disse mas você aceita essa dor? Olha a penitência. Olha o que é mortificação. Ela não pediu alívio. Ela disse Ah, sim. Sim, meu Deus. Eu aceito tudo. Eu aceito, sim. Essa dor que era insuportável. Diz que era uma dor atroz. A madre diz essa dor que você está sentindo é atroz? Não, nossa madre. Não é atroz. é muito, muito mais do que a senhora está imaginando. Exatamente, é exatamente o que eu posso suportar. Não, é isso. Exatamente diz que a madre não conseguia descrever o que essa dor estava com tuberculose no final da vida. Não conseguia descrever o que ela estava sentindo. Como a morte não chegava e ela estava querendo que chegasse. Aí tem um momento que ela fala assim Não acredito mais na morte mas somente no sofrimento pois bem se é para sofrer tanto melhor. Já que a morte não vinha então ela não acredita na morte não não disse negócio de morte não ela não acreditasse na morte já que não chega está demorando tanto para ela é como se a morte não chegasse tanto era só sofrimento então tá bom eu sofro. Aí a madre no outro diálogo da madre nos últimos momentos pergunta ela diz assim ai madre eu sei que está chegando a minha hora rezem por mim rezem aí a madre diz mas minha filha a sua vida foi uma vida muito humilde pode ficar tranquila aí ela diz assim sim madre nunca procurei senão a verdade eu só procurei a verdade a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo foi ele que eu procurei eu não procurei viver na mentira eu procurei sempre viver na verdade só isso que eu procurei sim a humildade de coração sim eu compreendo a humildade de coração parece-me que sou humilde ela diz assim é porque a madre disse que ela era humilde né ela disse é eu procurei a verdade eu procurei sim a humildade aí no final ela diz parece-me não se orgulha eu sou humilde ela diz parece-me sim que sou humilde parece-me pode me preparar para a morte não é que ela estava desacreditando que ela era humilde ela estava dizendo que ela era humilde mas não quer dizer parece-me que eu sou humilde ainda no último momento ainda fica pensando nisso ainda leva um ato de humildade dentro da humildade que ela estava que se estava falando e o sofrimento continua aumentando e ela continua dizendo jamais pensei ser possível sofrer tanto jamais jamais não posso explicar isso senão pelo meu desejo de salvar almas aí veja agora o sofrimento dela que ela queria ir já ao encontro de Jesus ela faz uma mudança tá bom os sofrimentos são grandes mas eu ofereço ele pela salvação das almas eu me ofereço tá vendo isso é a paixão a paixão de Terezinha que é a paixão de nosso senhor vem e segue-me aquele que quiser me seguir tome a sua cruz siga-me hoje em dia dentro dessa espiritualidade que existe hoje o sofrimento é tido como uma maldição não não serve temos que tirar e não sei o que não para aquele que segue Jesus se oferece se assemelha se coloca ele sofreu porque que eu não posso sofrer também porque que eu não posso sofrer se ele sofreu por amor a mim porque que eu não posso sofrer por amor a ele olha como é que os santos são aí você pode dizer isso foi para os santos meu filho se não for para você você está frito porque só vê Deus quem for santo foi isso que São Paulo disse buscar a santidade sem a qual jamais verei a Deus não é para eles não é para mim então se não é para você você está declarando que o inferno é para você mesmo porque só entra no céu quem é santo então vamos buscar a santidade vamos pedir a Deus essa graça e agora vem as últimas palavras 30 de setembro de 1897 olhando para o crucifixo porque as carmelitas elas têm essa devoção quando uma carmelita está morrendo coloca-se o crucifixo de madeira na mão porque é a esposa de Cristo é a esposa do crucificado a esposa do ressuscitado é quando morrer e for para o céu por enquanto o esposo é o crucificado quando uma irmã ela se consagra ela se torna esposa de Jesus crucificado então coloca colocou a mão ou colocou o crucifixo na mão dela tanto que quem já teve a graça de ir lá em Lisier lá na igreja no Carmelo tem lá uma imagem de Santa Teresinha assim deitada com o crucifixo assim segurando e a coroa aquela coroa que quando a monja se consagra a Deus ela vai com uma coroa de flores aí elas fazem os votos fazem a consagração olha que coisa linda e depois é tirada e guardada e depois é colocada no dia da morte então deixa guardadinho lá durante a vida toda aí na hora da morte coloca aquela coroa e o crucifixo e aí diz que ela olhou olhando para o crucifixo ela disse ó eu amo meu Deus eu vos amo e aí a cabeça dela vai para trás pronto aí a madre junto com a irmã vai lá observa os sinos tocam diz que abriu tudo que era a porta para mostrar que a porta do céu se abre para ela também aí quando os sinos são tocados que na hora que ela entra na agonia aí as irmãs vêm diz que foi um espaço de se rezar o creio para ela morrer que é assim que uma carmelita morre as irmãs em volta com a vela simbolizando aquelas irmãs as virgens prudentes olha que coisa linda rezando o creio rezando o ofício da boa morte ali entregando para Deus e aí as últimas palavras olhando para o crucifixo ó eu o amo meu Deus eu vos amo aqueles cristãos os católicos que não vive uma vida que não buscou como deveria buscar a vida de santidade não quis se assemelhar a Cristo na hora da morte fica não mentira me reza se batendo lá e aquela agitação em volta não não leva não Jesus não leva não Jesus não leva não Jesus as irmãs não se ajoelham em volta do morimbundo ali da morimbunda começa a rezar e entregar vai Teresinha Jesus eu vos amo morreu que Deus nos conceda a graça e uma santa entrada no céu não vou falar morte porque já fica todo mundo com medo né então vou mudar o nome uma santa entrada no céu que morramos santamente que Deus nos dê essa graça depois de percorrermos a nossa vida em busca de uma pessoa é o Cristo nós estamos em busca do Cristo e a nossa vida de oração vai consistir em buscar ele tira da tua vida vai porque isso está te impedindo não é fazer uma mortificação de 40 dias e depois agora eu volto para fazer tudo de novo é uma vida de santidade é uma vida que vai consistindo no esquecimento desse mundo e uma lembrança contínua da eternidade do céu e de Deus é assim vai se esquecendo desse mundo vai colocando esse mundo para trás e vai colocando a pátria celeste na frente aonde habita o amado na verdade não é o céu que se procura o que se procura é estar com o amado e no lugar que o amado está é o céu então vai se buscando cada vez mais o que não serve tira 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 e vai prolongando se vai e vai pedindo a Deus a graça até chegar o momento de dizer Senhor eu vos amo a última palavra louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãe Maria Santíssima tira 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 Obrigado.